Oi pessoal meu nome é Fábio Ferrari Branca vai passar aqui vou mostrar hoje é dia 22 de julho de 2020 quarta-feira 10 da manhã eu saindo para correr corridinha de manutenção vamos ver se mostra ferrari branco aqui só nata seguinte quarta-feira corridinha de manutenção bem suave bem leve porque domingo tem a primeira maratona clandestina aqui na região se você não sabe clicar aqui no card ou veja a miniatura no final e parece que o clube abriu o clube está aberto que legal tomara que volte aí organizadamente mantendo a segurança mas é legal é legal bom hoje meu décimo dia de férias T10 décimo dia de férias eu não coloquei vídeo sobre segunda e terça porque não fiz nada relevante aí que valesse a pena publicar mas eu dou um resumo aqui eu tô fazendo um aplicativo para celular tá evoluindo fazendo mas isso leva um tempo tá bacana tá legal a experiência aí de desenvolver o aplicativo mas vai levar um tempo ainda e aí eu fiquei na dor no ombro aqui estendendo para o braço antebraço nada grave só um incômodo aí aí eu fiquei segundo e terça sem correr já não tinha corrido no fim de semana da manhã do fim de semana aqui fim de semana top e eu fui zoado pelas minhas filhas e a zoeira nunca acaba eu também zoei a minha patroa e como punição tive que ficar lavando a louça brincadeira foi legal agora essa semana já tinha planejado treinar bem leve porque domingo é maratona e pesado pesado então vou me preservar essa semana bem suave é um pouco ofegante acho que eu não percebo eu vou falando vou correndo e vou acelerando vou segurar aqui um pouquinho porque aqui não é ritmo aqui é só ativar musculação respiração a metabolismo treinar um pouco no calor domingo domingo já tem uma previsão está meio friozinho que eu gosto mas vamos lá vamos vamos suave aqui agora é só brincadeira hoje para quem mora aí na cidade de são paulo e região é eu vi no canal bike é legal da esqueci renata fazoni se não me engano enfim é um canal de bike é legal canal eles anunciaram avisaram que a ciclofaixa de lazer para bike em são paulo já voltou agora com o patrocínio da uber e vários locais é um trechos bem longos só tomar cuidado aí com distanciamento ok mas para passear de bike é uma ótima opção aí veja aqui veja os locais horários e evite aglomerações eles também avisaram que o semucã parque de cotia que tem uma pista de mountain bike está aberto também tem as regras lá dá uma olhada no vídeo vou deixar aqui bacana se você tem bike ou quer começar a pedalar dá uma olhada lá então como eu comentei domingo tem a maratona primeira maratona clandestina e percurso pesado então a estratégia aí de boa e a estratégia aí bem devagarinho é começo bem pesado muita subida algumas descidas também é mais pesado então vou bem devagarinho não vou me preocupar com o tempo é a previsão é fazer em quatro horas e meia cinco horas possivelmente mais de cinco horas vai depender de como eu tiver no dia não tô treinando resistência não tô fazendo treino longo então vai ser muito na experiência no coração né e prudência né e prudência né tem que dosar tem que bem de boa porque eu tenho consciência do meu da minha capacidade aí eu acho que dá para completar mas vou bem tranquilo aqui é percurso da maratona desce de lá passar para lá e eu tava com receio de doer o ombro né mas não tô sentindo nada na corrida tá suave o ombro absolutamente sem dor nenhuma meu plano é domingo é domingo na maratona correr sem máscara porque percurso muito longo então vai fazer muita diferença usar máscara né pesado então largado às cinco da manhã pretendo acabar umas dez horas da manhã espero que consiga manter o isolamento aí sem máscara fila no banco aí ó é a realidade aí pandemia isolamento e fila no banco vamos fazer a experiência da faixa de pedestre para ver se os carros param sem sinal ó não tem sinal faixa de pedestre vamos ver os carros passou 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 os carros não param na faixa de pedestre impressionante a preferência é do pedestre mas sou louco de atravessar no meio dos carros não né não muito e acabou rapidão 5 km 670 é 33 minutos e 14 deixa eu ver o peixe já já mas eu fiz meio rápido no domingo tem que ir bem mais devagar bem eu não posso fazer mais rápido de seis minutos por quilômetro em nenhum momento nem no plano então tem que dosar provavelmente subida vai ser sete sete e meio por quilômetro aqui deu cinco e cinquenta e um por quilômetro de média e no domingo vai ter que ser bem mais lento para aguentar até o fim mas foi bom treino bom um pouco mais de meia hora valeu por hoje é só pessoal agora é netflix deveres do lar e quem acompanha aí de blacklist seriado do netflix está disponível a sétima temporada aí mas eu estou vendo só dois ou três episódios por dia para não ficar muito exagerado né estou usando aí um pouco de aplicativo para também não ficar o dia inteiro codificando o aplicativo um pouco de netflix um pouco de outras coisas um pouquinho de cada coisa valeu pessoal até o próximo vídeo aí um abraço olha que dia lindo falou